Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Olha, de todos os produtos, gente, para eu jamais começar a minha própria coleção, não a coleção, eu já tinha muitas coleções na Sears, no Nordstrom, na Potishop, no Riachuelo, enfim. 23 produtos, produtos que eu faço, eu com a minha mão, até o rótulo, até a garrafa. Eu queria criar uma coleção de produtos bem rústicos, que eu faço. Então, olha o que eu escolhi, gente. Tudo que eu podia ter escolhido, eu escolhi esses dois. A retinol. Retinol, gente, foi demonstrado, esse produto de R$400,00 e aquela porcaria de R$300,00, marketing. Só tem um produto que foi provado pela ciência, que realmente deixe o dermis, o seu elástico. Mais grosso. É possível tirar a sua calcinha sem elástico? Não. Qual é o mais importante da sua calcinha? O material, a cor? Não. É o elástico. Qual é a coisa mais importante da sua mala? O zíper. Então, o mais importante da sua pele é a camada dermis. Epidermis e a grossa é o dermis. Só tem uma coisa da natureza que faz a mais grossa. Retinol. Ok? Tretinoin. E você tem que aplicar todos os dias com a massagem. Tem que massagear, hein? Nossa, minha equipe veio com mulher. Tem dias que eu estou cheio de creme quando entro no carro. Todos os dias, e não é só o rosto, essa parte do seu braço vai cair, o seu seio vai cair. Tem que colocar no seu seio. Tem que colocar no seu seio. Mais importante creme para não envelhecer é o retinol. Ponto. O retinol, ele é muito forte. E se você está um pouquinho queimada, lembrando que pessoas queimadas, aquela pessoa queimada no seu barco nunca envelheceu. Pessoas queimadas não envelhecem. Se está queimando você, então usa um dia sim, um dia não. Ou muda a concentração. O máximo é 2,5%. Mas eu já vi 0,2%. Ou 0,02%. Então, ou você usa um dia sim, um dia não. Ou você troca a concentração. Vou falar de um... Tudo, né? Parece ter um lado... Por exemplo, a gente luta para nos proteger. Mas muito lutador tem um benefício enorme da luta. Baixa a nossa pressão. Dá autoestima. Ajuda a gente a fazer decisões em situações difíceis. Então, luta não é só arrebentar um ladrão. A luta tem muitos benefícios. Retinol, ele também acha tumores no seu rosto. Acha tumores como... Pensa o seu carcinoma. As coisas no seu carcinoma. E ajuda a curá-los. Gente, nossa senhora. Retinol para o rosto número 1. Acha tumores como... Acha tumores como... E aí